Fala, galera! Tales do Vegem com Pontos, o canal onde a gente fala sobre milhas aéreas, programas de fidelidade e dá dicas gerais sobre a sua viagem. Eu vim aqui hoje para falar que finalmente saiu a parceria entre o cartão roxinha do Nubank e a Smiles. Essa parceria foi prometida no ano passado e a expectativa era que o lançamento acontecesse no primeiro trimestre de 2019. Atrasou um pouco e até um concorrente do Nubank, o Digio, foi mais rápido e acabou lançando uma parceria diretamente com a Livelo. Foi o primeiro cartão sem anuidade que firmou uma parceria com uma empresa de pontos. Se você quer saber um pouco mais sobre a sua parceria entre o Digio e a Livelo, eu fiz um vídeo há um tempo atrás onde você pode conferir exatamente como ele funciona. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, em algum lugar aqui dessa tela vai aparecer um link para esse vídeo. Mas vamos para o que interessa e vamos falar de Nubank e Smiles. Essa semana foi divulgada oficialmente o início da parceria do Nubank, que hoje é um dos bancos digitais mais queridinhos da galera, com a gigante Smiles, que também nessa mesma semana está comemorando os seus 25 anos de história. Aqui no nosso mundo do viagem com pontos, o nosso foco é milhas aéreas. Então toda a minha análise vai ser feita com esse viés, para saber se financeiramente vale a pena ou não você trocar os seus pontos Nubank por milhas Smiles. Para começar, só para contextualizar um pouco, vamos falar sobre o programa de fidelidade do Nubank. O cartão Nubank, todo mundo conhece, não tem anuidade e tudo o que você precisa resolver é feito de forma online. Ele é simples e bem prático. Ele tem um programa de fidelidade próprio chamado Nubank Rewards. Esse programa é pago e é opcional. Ele tem duas opções de valores. O mensal, que hoje custa R$19,00 e o anual, que você paga uma vez só e custa R$19,00. Ou seja, se você assinar o anual, vai economizar dois meses do plano mensal. Você tem uma economia aí de uns R$38,00. Vale mais a pena assinar o anual. Nesse programa, você acumula pontos em todas as compras. E eles são na proporção de um para um. Cada R$1,00 o gasto equivale a um ponto. E até a semana passada, qual era a opção que você tinha para usar os seus pontos? Trocar por descontos na sua fatura. O Nubank usa o termo apagar. Você apaga as despesas. Mas não qualquer despesa. Você só consegue apagar as despesas de alguns parceiros. Quando você paga eles com o cartão Nubank. A rede de parceiros não é tão grande. Mas são despesas que a maioria das pessoas tem. A gente está falando basicamente. Netflix, Cabify, Uber, Spotify, Deezer, Hotel Urbano, iFood, o Rappi e por aí vai. São despesas que a maioria das pessoas tem todo mês. Então não é difícil de usar. A proporção para você apagar as despesas é de mais ou menos 100 pontos para R$1,00. Ou seja, a cada R$100,00 que você gasta e acumula em pontos, você consegue apagar R$1,00 em despesas. Vale a pena? O Nubank é bem transparente. E no próprio site eles informam que só vale a pena se você gasta mais de R$1.600 por mês. Gastando esse valor, você consegue apagar o equivalente a R$192 por ano de despesas. Que é o valor da anuidade do programa. Eu só quero frisar que se você gastar R$1.600, você só está anulando a anuidade que você gastou. O seu benefício de verdade vai começar a partir daí. Onde você começa a ter o desconto de fato das compras que você fez. Agora vamos para a novidade. A partir dessa semana, os participantes do programa de pontos do Nubank podem trocar os seus pontos por milhas Smiles. O legal dessa parceria, pelo que foi apresentado tanto no site da Smiles quanto no do Nubank, é que o crédito de pontos na Smiles vai acontecer em poucos segundos. Ele vai ser na hora, diferente do que acontece hoje quando você transfere pontos de um banco ou de qualquer outro parceiro para Smiles, que o crédito normalmente ocorre em alguns dias. Então se você vê alguma promoção, alguma coisa para você participar, fica mais fácil, porque os pontos caem na hora. O que eu não achei legal foi que a conversão é de 4 pontos Nubank para 1 milha Smiles. Esse é praticamente o valor do dólar. E é quase como se eu tivesse um cartão que gera um ponto para cada 1 dólar gasto, que é um cartão bem fraquinho quando a gente fala de milhas aéreas. Para a gente ter uma base de comparação, vamos entender quanto custa uma milha acumulada pelo Nubank. Nessa tabela, eu tenho três exemplos. O A, o B e o C. Em cada um deles, eu tenho uma média de gastos mensais com o cartão Nubank. No A, R$1.600 por mês. No B, R$2.500. E no C, R$3.000. Na linha de baixo, eu trago a quantidade de pontos acumuladas no ano. E depois, a quantidade de milhas Smiles já trocadas. Isso pensando na proporção anunciada, que é de 4 para 1. Como eu tenho uma anuidade fixa de R$190,00, eu posso perceber que quanto mais eu gasto, mais barato fica o custo a cada mil milhas. Disso, dá para a gente tirar a seguinte conclusão. Se a minha única fonte de milhas for o Nubank, e eu gastar menos de R$3.000,00, dificilmente eu vou conseguir utilizar essas milhas para resgatar alguma passagem. Em épocas de promoção, a gente encontra trechos curtos. Rio São Paulo, Curitiba Belo Horizonte, por R$4.500,00 mais ou menos. Aí, só se você gastar uma média de R$3.000,00 por mês, você vai conseguir acumular umas R$9.000,00 milhas, e vai conseguir resgatar uma dessas passagens. Só que na promoção. Se você tem outras fontes de acúmulo de milhas, vale o Nubank como uma fonte adicional, desde que o custo dessas milhas seja baixo. O que eu indico é que você faça exatamente como eu costumo fazer, que é aproveitar as promoções de cartões de crédito com isenção de anuidade. Algumas semanas atrás, por exemplo, eu peguei um cartão da Smiles com isenção de anuidade por um ano, e eu ainda ganhei 15 mil milhas só por fazer o cartão. 15 mil milhas de graça. É mais do que eu conseguiria no cartão Nubank se eu tivesse um gasto mensal de R$1.600,00. E a diferença é que esse cartão pontua duas milhas por cada dólar gasto. É o dobro do que o Nubank oferece. Essas promoções acontecem sempre. E todo ano eu pego um cartão novo com um banco diferente sem anuidade, e que tem uma pontuação legal. Se eu gosto do cartão e está acabando o período da anuidade, eu sempre ligo no banco e tento negociar a anuidade. Se eles negociam, ótimo. Se eles não negociam, eu simplesmente cancelo e vou para outro banco com uma oferta melhor. Por exemplo, no ano passado, eu peguei esse cartão aqui da Smiles com o Santander. Eu peguei a anuidade de um ano e eu ganhei 15 mil milhas por adquirir ele. Esse ano, eu tentei negociar a anuidade e eles não quiseram negociar. Como eles não quiseram negociar, eu peguei essa promoção há umas duas semanas atrás e eu peguei esse outro cartão da Smiles com o Banco do Brasil. E eu ganhei 15 mil milhas só por ter adquirido o cartão. O Itaú está com uma promoção de isenção da primeira anuidade desde o começo desse ano para cartões do TudoAzul e da Múltiplos. Se você não tem preferência de programa de fidelidade pela Smiles, vale um desses dois. Mas essa isenção está atrelada a um gasto mínimo mensal, que dependendo do cartão, começa com mil reais. Para você ter ideia, esses cartões pontuam entre 1.3 e 1.4 por cada dólar gasto. E aí eu tenho a anuidade grátis com um cartão que pontua 40% mais que o programa do Nubank. Agora, uma coisa que vale levar em consideração é se o Nubank começar a participar das promoções de transferência com bônus. Aquelas onde você transfere e ganha um percentual a mais nas suas milhas. Aí ele vai começar a ficar bem mais vantajoso, pois vai gerar milhas mais baratas. Vamos ficar de olho para ver quais vão ser as próximas novidades que o Nubank e a Smiles vão anunciar. Só esse ano, nós já tivemos duas grandes parcerias de cartões de crédito sem anuidade com o programa de fidelidade aérea, o Digio e o Nubank. Eu acho isso muito bom para a gente, para os clientes. Porque se a gente fica com mais opções e com isso aumenta a quantidade de ofertas, de parcerias entre essas empresas e, consequentemente, isso acaba gerando mais benefícios para a gente. E você, já usa o Nubank? Vai transferir os seus pontos para Smiles ou vai continuar pagando as suas despesas na fatura? Conta para mim aqui nos comentários. Até a próxima!